E é isso aí, sejam bem-vindos ao Shiraiyama, tipo de parque. É muito cheiroso, é muito lindo, tem flores roxas, brancas e rosas. Fala galera, chegamos. Dia aqui. Carol aqui. E hoje a gente veio conhecer os 12 mais belos parques de vizinha do Japão. Estamos em Asago Hyogo, aqui na vizinha Matsuri. Esse é o Shiraiyamaat Food Park, que abre às 9 horas da manhã. A gente chegou aqui às 11, mas já tinha uma fila bem grande de carros para entrar. Mas o estacionamento é gratuito e a gente conseguiu até que rapidinho, né? Sim, é rápido. Tem bastante vaga, o estacionamento é gratuito, você só paga a entrada. E tem banheiro logo na entrada também. Mas, para aqueles que quiserem usar o banheiro, talvez até o número 2, fica a dica de você parar um pouco antes, que tem dois Mitinoeik antes de chegar nesse parque, que fica no meio das montanhas. O Mitinoeik fica na prefeitura de Kyoto, e aqui é Ryogo. Esse parque fica assim, bem na divisa, mas é Ryogo, a prefeitura é de Ryogo. Mas é pertinho, questão de 5 minutos de carro. São 2 quilômetros, né? 2 quilômetros e meio, pertinho. Agora a gente vai entrar no parque. Um sonho, né? A gente vir no lugar desses. A gente sempre vê na internet, assim, aquelas fotos e vídeos incríveis. Hoje vamos ver se a gente faz uns registros bem lindos. Aqui a região é de montanhas. A gente está no meio das montanhas. Aqui tem algumas azaleias. E aqui a entrada do parque. Já tem um fluxo bem grande de pessoas, olha. Mais tarde vai encher mais ainda. O estacionamento está aqui. É bem amplo, né? Cabe bastante carro. Está bem organizado. Tem pessoas indicando, vixe, bem antes. Tem várias placas. Tem as pessoas indicando a entrada, onde parar. Se eu não me engano, o estacionamento tem vaga para 300 carros aqui. É. Vamos... Vamos, então? Vamos. Olha, a entrada já está linda. Ah, tem que pagar a entrada. É... Correar com 500 diens por pessoa. E esse aqui é o que te dá a nossa entrada. E vou a entrada. Então, vamos. E a entrada é linda. Obrigado. 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 Um panfleto de guia? É. Você pega lá? Pego. Pego. Meu Deus. Olha quanta glicinha. E é isso aí. Sejam bem-vindos ao Shirayama, tipo de parque. E é isso aí. E é isso aí. É muito cheiroso. Tocinho, né? Ai, que lindo isso na frente da montanha. Ai, meu Deus. Muito bonito. Olha como é longo. O caixa é super longo. Vamos entrar juntos. Olha que coisa mais bonita isso aqui. Belo. Belo é a palavra. É muito cheiroso. É muito cheiroso. Tem flores roxas, brancas e rosas. Por enquanto, estamos nas roxas. Vamos descobrir as outras cores. Tem um monte de abelhinhas sobrevoando. Tem um monte de abelhinhas sobrevoando. E olha. O que é? O que é? Se inscreva no canal. O parque aqui é bem cheio, de preferência é bom vir logo cedo para você encontrar bastante spot, bastante lugar para tirar foto, mas como você pode ver por ser grande, ainda tem bastante pontos que você consegue tirar fotos aqui para filmar. São 7.000 metros quadrados do parque. Ele foi concluído em 1999. São 150 mudas de glicínia que foram coletadas das montanhas aqui da região pelos próprios residentes aqui do local. Olha, ali tem glicínias selvagens na montanha. E das montanhas eles tiraram e trouxeram para cá. E ficou essa maravilha, o jardim. É muito, 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 gente. Ah, ali fica um moinho. É um moinho de 5 metros de diâmetro, que foi construído também pelos locais. E ele é todo de madeira. E essa é a subidinha básica que iremos subir para pegar uma imagem bonita lá de cima. Olha que legal. Lindo aqui, ó. Quer ter glicínia em casa? Ah, não, gente, tem muita planta aqui. Olha, dá branca. Ruxa. Flores da venda. Vai subir aqui pelo morrinho? Olha, eu saí rolando aqui. Fica bonito, né, esses peixes aí. As capas. O nosso filtro natural. Só que um pouco de natural, que faz muito bom. Olha lá as glicinhas selvagens. Na montanha. Olha, tão bonitas. Estão só olhando as glicinhas, as glicinhas pátio aqui no cativeiro. O que você está achando daquilo praquilo? Um sonho realizado. Muito bonito, né? É cheiroso, é belo, o tempo está gostoso, está nublado e aí a temperatura está bem agradável. E essas montanhas aqui, ó, emmoldurando tudo, tem bastante gente. As pessoas estão fazendo piquenique, passando, curtindo o seu dia, né? Nossa, tá uma delícia. Muito bom, né? Dá pra ficar bastante tranquilo. Famílias passeando com a criançada. Isso é muita qualidade de vida. Nossa, como é cheiroso, né? E aí? Cara, que vista maravilhosa. Bonito lá de cima. Que lugar incrível. Muito cultural isso, eles colocaram essas coisas, essas carpas. Voando com o rei de perto, eles estão nadando. Não sei se vocês estão nadando, mas nesse mar. Tá lindo. Esse mar incrível. Agora minha vence subir lá. Olha a vista daqui de cima. Ainda não tô no ponto mais alto, tô no intermediário. Mas dá pra ver. Bem legal daqui, ó. Olha quanta glicinha. 150 pés de glicinhas. A gente tá lançando com a brisa do verão. Ops verão ainda não. É primavera. Olha o estacionamento lá atrás. Tem gente que vem de ônibus. Tem ônibus que vem especialmente pra ser vente. Esse lugar é muito bonito. Traz uma pasta, carrega as energias. Super vale a pena. Então acho que o mês de abril, mês de maio. É, varia com a floração de cada ano. Esse ano abriu no dia 29 de abril. E no site não diz até quando vai. Acho que fica aberto. Então lembre-se, depois de março, abril, quando você terminar de ver a sakurás. Depois vem as tulipas. Vem as tulipas e depois as tulipas. Glicinhas. Glicinhas. Vale super a pena. O que é isso, meu bem? Pra se vestir desse jeito, cara. Cara, é muito estilo, viu? A mulher dele também é. É. Nossa, tudo bem aqui de baixo. Essas cartas, uma bela. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então o bagulho tá cheio, a gente vai ter que ir pra outro lugar comer, porque não tem o que fazer Agora você quer pegar uma fila de sorvete? Vamos pegar fila de sorvete Sorvete de glicinha? É sabor glicinha? Nossa, a melhor ideia Olha que bonito o contraste com a montanha Os peixes lá atrás voando Bom, então a gente come depois A gente desfalece aqui, depois a gente vai comer A gente come outra coisa depois Pode ser, tem que ser uma coisa bem suculenta Porque a pessoa atrás da câmera, né produção? Tá com fome É, ela tá mesmo Vou dar mais uma voz e depois a gente vai embora Então let's go Me empolguei A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem nada aqui Aqui tem, olha Bom, é isso Esse vídeo vai ficando por aqui A gente espera que vocês tenham gostado Que a gente tenha conseguido passar Pelo menos um pouquinho Dessa arte da natureza Aqui nesse Matsuri de glicinha Em Asago Província de Hyogo Fronteira com província de Kyoto Então se tiver a oportunidade de visitar Nessa época do ano Não perca Porque vale muito a pena Se você gostou desse vídeo Deixa aquele joinha pra gente Se inscreve no canal Pra incentivar a gente A postar cada vez mais coisas legais Sob o nosso olhar Sob a nossa perspectiva As nossas experiências Em detalhes Como a gente gosta Comenta um coração roxo Se você assistiu até aqui E a gente se encontra No próximo vídeo Muito obrigada Tchau 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 Tchau